Quer comprar na FM19 e não sabe como? Pessoal, o jogo já está na pré-venda, mas ele não será vendido no Brasil. Mas não tem problema, é só você comprar lá na Marton Shop, loja que vende há 16 anos no Mercado Livre, produto 100% original. É simples, você adiciona ele na Steam e ele te manda com um presente, é só ir com o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma, este aqui é mais um episódio do Manager Muma, aqui no nosso querido Fútbol Manager 2018. Vamos continuar nossa série aí com o Esporte Clube do Recife. Pessoal, rapidamente, uma informação rápida, o confronto dos inscritos, ele volta aí durante a semana, eu não consegui terminar ele no final de semana, pessoal, mas fiquem tranquilos, porque durante a semana ele entra aí como vídeo extra. Fiquem ligados para acompanhar aqui no canal. Vamos seguir nessa série com o Esporte Recife. A gente vai encarar o Santa Cruz, a sequência de jogos nosso é brutal. E vamos começar esse episódio hoje com a escolha do prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro da Série A. Está na hora da votação, o campeonato está chegando no final, né? Estamos já no mês de novembro e estamos entrando na aula do início do fim, né? E eu vou começar com a votação. O primeiro que eu acho que o melhor jogador foi o David, do Vitória. Depois o Alione, jogadores que tiveram boa média com mais de 20 jogos jogados. E em terceiro eu vou dar para o Alisson o prêmio, né? Minha escolha dos três melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Estou levando em consideração quem mais jogou e quem mais teve uma boa nota. O Lisieiro é um jogador cotado para ganhar o prêmio de revelação da competição. Mas é legal, né? Ele realmente está jogando muita bola aqui no nosso time. Então não é de surpreender que ele está na briga por esse prêmio de melhor jogador jovem do Brasileirão. Vamos lá então. O primeiro jogo do dia, a gente vai de Everton no gol, Samuel Chavete, Thiago Ronaldo Alves e Iago, Fabrício Lisieiro. Temos também o Jean Motto, o Reds, o Everton Flip no ataque, o Danilo Pereira. O time um pouquinho diferente, né? Do que vocês estão acostumados a ver. E essa é a nossa equipe. Olha só a quantidade de desfalques que a gente tem. Xuxinha está voltando de contusão a ficar no banco. Nós não temos o Caixa, vamos a Rui. Com a seleção, Oswaldo machucado, Wellington fora, Rogério que também está fora. O André também é mais um desfalque. Toda essa galera pessoal está de fora. Finalmente está começando a pagar o preço, né? Por ter a consequência de jogos pesados e por sempre colocar aqueles jogadores, os melhores jogadores disponíveis na equipe para todos os jogos. Para a gente não focar uma competição ou outra, né? Entre sul-americano e brasileiro. A sequência é brutal não só para mim, mas para todos os times do Campeonato Brasileiro. E para nós ainda é um agravante por conta da Copa Sul-Americana. Mas faz parte, pessoal. O nosso ardenico agora está tendo que se exprimir ao máximo. Vamos ver como é que a gente vai aguentar. Começando aí para vocês, pessoal. Primeiro jogo, clássico do Nordeste. Santa Cruz contra o Sport Club do Recife, direto do Arruda. E aí vem o Santa para cima. O Ericão César, estou ali com o Felipe Augusto. Ela chegou ali no Derley, fez o passe com o Cabral. Devovou no Derley. Vem trazendo, deu vindo no Cabral. Dominou, tentou a finalização e ela foi para fora. Direto aí para a linha de fundo. Tiro de meta para o Sport Recife. Iago fez a cobrança, não deu muito certo. Lá vem a equipe do Santa tentando puxar o contra-ataque. O Cabral para o Matheus Pereira. Vem trazendo aí. Voltou ali com o Jefferson. O nosso time na marcação. A gente não consegue criar nada. Derley com ela. Dominou. Ajeitou no Ellington César. A marcação aperta. Eu até mudo o sistema para o contra-ataque. Porque só dá a equipe do Santa Cruz. A bola para o Derley na cara do gol. E ele perdeu. Linda a bola. O Derley perdeu. O gol incrível na cara do gol. Primeiro tempo se encerrou. O pessoal, a gente não teve nenhuma chance aí na partida. Nessa primeira etapa. 0 a 0 é o placar. O nosso time não vem jogando bem. Meu celular ainda dá um toque aqui maluco. Deixa eu aproveitar e vou desligar. Ele aqui. Desligar não. Colocar ele no mudo. Vamos continuar aí. Esse segundo tempo. 0 a 0. Vamos ver se a gente melhora um pouco. Se a gente consegue atacar pelo menos. Porque não é possível. O nosso time já tem essa dificuldade toda. Apesar dos desfocos. O Santa Cruz está na parte de baixo da tabela. A gente não pode estar jogando tão mal. Se a gente precisa dessa vitória. Porque a gente está brigando ali no topo do campeonato. E aí o Fabrício vai embora. Entre o Thales ou no seu lugar. Lisieiro também vai deixar o campo. Mas antes eu vou ajeitar aqui o esquema tático. Vou jogar no 4-3-3 agora. Henrique entra no lugar do Regis. Lisieiro também deixa o campo. Para a entrada do Neto Moura. São as três mudanças aí do nosso time. Os três jogadores a gente muda no coração da equipe. Três mudanças aí. Que está a parte mais importante do campo. No meio, no meio campo. Para tentar manter a nossa força da equipe. Nessa parte do jogo. Segue 0 a 0. Meia hora de jogo ainda para tentar buscar um gol aí no nosso time. Só que aí vem a equipe deles com o Felipe Augusto. Tentou bater de longe. Ela foi para fora. Saiu lá. Foi lá no corredor de saída do estádio. Tiro de meta. O André tentou bater. Ela saiu fraco. Saiu na mão do Everson. Já pula para o final do jogo. Jogo com poucas oportunidades. Everson toque ali no meio. Bola ruim com o Everson Felipe. Jogou ali com o Neto Moura. A gente tenta ainda arrumar um espaço para uma última chegada. Pouquíssimas oportunidades no jogo. É um jogo muito ruim. Uma péssima atuação da nossa equipe. A bem da verdade. A gente tem que aceitar isso daí. E eu espero que na próxima partida a gente melhore um pouco. Final de jogo. Zero a zero. Placar. Santa Cruz Esporte. Está certo que foi fora de casa. Mas olha só. Santa Cruz era o último colocado da competição. Com esse empate pulou para penúltimo. É inaceitável. Que o nosso time está brigando lá em cima. Mesmo com tantos desfalques. Só mais um desfalque. Saman Xavier entra para o grupo. Olha só quanta gente está fora do time. Não é aceitável isso. E além de tudo. Ainda não vamos contar com o Iago no próximo jogo. Porque ele estará suspenso. Mesmo assim. Como eu estava falando. Não é aceitável que o nosso time empate. Com um time que está na zona do rebaixamento. Levando em consideração a nossa posição na tabela. Vamos encarar o Botafogo agora. A gente vai de Everton no gol. Saman Xavier, Thiago, Nandóvis e o Pará. Ele vem jogando. Vamos com Fabrício, Lisieira e Regis. Jean Mota, Everton Felipe e Danilo Pereira no ataque. Esse é o nosso time. Aí do Esporte Clube do Recife. Para encarar a equipe do Botafogo. Rogério voltando de conclusão. Ficar no banco. O cara chama Zau e Osvaldo. O Everton e o Iago. Está suspenso. O resto está contundido. Os jogadores que estão de fora. Nós ainda teremos mais um jogador que não poderá jogar essa partida. O Saman Xavier era só. Porque ele só tem 77% de condição física. Então ele sai para a entrada do Elias. Mais um desfalque. Nosso time recheado de problemas. Infelizmente faz parte. A gente está ainda nessa disputa. Dois campeonatos. Um campeonato muito carregado de jogos. Sequenta jogos de 3 em 3 dias. Tem jogos às vezes que é de 2 em 2 dias. Mais para frente vai piorar essa situação. Então essa equipe que a gente manda a campo está ruim para todo mundo. Também não estou reclamando. Mas está ruim para todo mundo. Mas o nosso time está sentindo muito mais essa sequência de jogos. Qualquer outra equipe. Vamos para essa partida agora. Botafogo e Esporte Recife. Na verdade o jogo é aqui na Ilha do Retiro. Então Esporte Recife e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar pressionando. Botafogo vem bem. Vem em décimo lugar. Vamos ver como é que vai ser essa segunda partida do dia. E aí o time deles toca passos ali. Bruno César está com o Leandrinho. Nosso time ainda não tocou na bola. Todo mundo ali. Só o André no meio campo. O resto do time todo atrás. Brenner está com ela. Tocou no Bruno César. A marcação é pesada. O time deles não consegue entrar. Toca passos ali. Mas não consegue entrar. Juninho tentou o passo. O Leandrinho. Thiago cortou. Brenner para a conseguir recuperar a bola. E aí o lance se encerrou. Elias. Cobrando lateral com o Fabrício. De novo Elias. Regis. Girou com o Lisieiro. Everton Felipe. Lisieiro de novo. Nosso time sem pressa. Tocou ali no Jamota. Ajeitou com o Pará. Pará deu ver no Jamota. A chance é boa. A gente vai ver o cruzamento. O rasteiro. Desenho e o gol. Gol. Do esporte. Não. Não valeu. Everton Felipe. Fez falta. Segundo o juizão. Então. O jogo segue. 0 a 0. Danilo Pereira com ela. Tentou o cruzamento. Cortou o Matheus Fernandes. Lisieiro. Tocou no Danilo Pereira. Vem trazendo. O Everton. Tentou bater. A batida. O gol. Gol. Do esporte. Recife. Regis. Faz o gol. Numa jogada. Completamente. Variada. São uma inversão de posições. O Danilo jogou a bola para o Everton Felipe. Tentou bater. Explodiu. Nas águas. Tentou recuar. Não sei. E aí o Regis bateu firme. Sem chance de defesa para o Elton Leite. 1 para o esporte. E se fizeram para o Botafogo. Nosso time consegue fazer o primeiro gol. Gol importante. Uma partida fundamental aí para nós. A gente consegue fazer 1 a 0. Só que agora vem o Botafogo. Tentou ativa de um empate. Ele ia subir. Olha o Bonito. Cortou. E mandou para o Pará. Agora que eu percebi. Está jogando com os dois laterais reservas. Para o nosso time. A quantidade de desfocos é incrível. Mesmo assim o nosso time consegue levar a partida. E estamos ganhando esse jogo por 1 a 0. O Leandrinho está com ela. Tentou bater de quem não está. Ela saiu rasteira à esquerda. Duque. Goleirão Everson. O jogo segue 1 a 0. E o primeiro tempo se encerra. Pessoal. Final da primeira etapa. Placar. Parecia de 1 a 0. Para o Esporte Clube do Recife. Gol marcado pelo nosso querido Regis. Vamos ver como é que o nosso time volta para a segunda etapa. Continuar marcando. Continuar acercando. Porque o Botafogo vai continuar vindo para cima. Nosso time é mais fraco tecnicamente. Então a gente tem que continuar administrando. Chegando aí nas opções ofensivas. Usando a velocidade da melhor forma possível. E é hora de mexer. Fabrício vai ter que deixar o campo. Está cansado. Diego Arias. Entra aí em seu lugar. O Regis também sai de campo. Entra o Henrique. E por fim eu tenho o Everton Felipe ali. Que está bem cansado. Só com 66%. Se eu manter em campo. A chance de contusão é enorme. Então o Giovani Augusto. Entra aí em seu lugar. Para jogar na ponta esquerda. O Lisieiro vai continuar no jogo. O Gianmoto também. Nosso time está bem estourado ali. Mas eu não posso mexer mais. Se eu pudesse mexer 5 vezes. Seria o ideal para essa partida. E aí vem a equipe do Botafogo. Na pressão. O nosso time tenta resistir. Bruno Cedra. Com o Juninho. Tentou bater. O William Pereira de novo com o Juninho. Ajeitou no meio. O Gianmoto cortou. Lembrando que o Juninho é aquele mesmo. Que era do nosso time lá na primeira temporada. Para quem lembra. É esse mesmo. E aí vem o time deles. Bruno Cedra. De defesa para o Everson. Uma pedrada. Olha o que vocês vão ver agora. A bola chegou para ele. Olha. Não teve muito espaço. Não teve muito tempo. Mas não sei o que ele fez. Ele girou. E sem tomar distância. Encheu o pé. A bola ainda pegou no travessão. Impossível de defender para o Everson. 1x1. Agora é o placar. Final do jogo. Pressão do Botafogo. Tentando a virada. Mas agora é raro. Um passe. Danilo Pereira no contra-ataque. Chance boa. Para o Leão. Finta. Tocou com a linha. Mas aí o William Pereira conseguiu ganhar. E a bola voltou para o goleirão. É o Tom Leite que ficou com ela. Bruno Silva. Agora lá vem a Estrela Solitária tentando virar o jogo. Bruno Cesar. Abriu aqui com Gilson. 10 segundos para acabar o jogo. Errou o passe. Quem sabe mais a última chance agora. O Elias tentou ligar. Mas foi errado o passe. Juninho. Tenta girar. O tempo de afeto se estourou. Então o Gilson encerrou. Final de jogo. Empate. 1x1. E eu já vou me despedindo por aqui. Pessoal. Aguardo vocês lá. Na segunda parte do episódio. A gente tem ainda mais jogos para vocês. Aguardo vocês na segunda parte. Aquele abraço. E até mais. Tchau. Tchau.